Para mim, uma pessoa inspiradora é uma pessoa que motiva, nos faz seguir pelo caminho correto. É uma pessoa que me desafia a fazer melhor, a ser melhor. É uma pessoa que me faz rir, é uma pessoa que me acompanha no dia a dia e que faz com que eu queira ser sempre uma pessoa especial. Uma pessoa inspiradora é alguém que tem que sentir as coisas que faz. E muitas vezes nos sítios onde nós passamos há muita gente que faz, mas sem sentir. Enquanto fazes a sentir, consegues atingir níveis que os outros não atingem. Primeiro que tudo o Advance Care inspira-me, principalmente porque aqui eu ainda me sinto em casa. Aqui dentro os meus colegas eu gosto de me levantar de manhã e vir trabalhar para o Advance Care. Tive oito anos na Advance Care, cresci um pouco, depois fui para a Média e agora regressei. E a questão é porquê regressar, não é? E muito de regressar tem a ver com as pessoas que estão na casa e cresceram. É preciso gostar de fazer aquilo que nós fazemos. Sermos dedicados, compreendermos a realidade das outras pessoas e darmos o nosso melhor. A diversidade de pessoas, o respeito que há entre todos, é um dos motivos para mim que são inspiradores. Uma pessoa que me inspirou foi a doutora Cristina e as outras pessoas, à volta, que me ajudaram a trabalhar e confiaram no meu trabalho. E sou uma pessoa feliz aqui de trabalhar. Os meus colegas, a boa disposição, os desafios, a superar os desafios. Tenho que falar do nosso CEO. Ele fez lanches com toda a gente da empresa. E quando temos um administrador a fazer lanches com toda a gente e a preocupar-se genuinamente com o que as pessoas dizem, acho que é inspirador para todas as vezes. A Ana Bela Braga dos Santos, que ela sempre vestiu a camisola. Ela sempre vê as coisas pelo copo meio cheio, neste caso. E ela tenta-nos sempre dar a alternativa e faz-nos ver as coisas de outra forma. Foi o regresso de algumas pessoas. Se as pessoas vão lá para fora e depois voltam para a casa, isso quer dizer qualquer coisa. Inspira-me o sentido de justiça, o profissionalismo, o foco. A forma entusiasmada como falas daquilo que fazes e fazes com que todos sintamos a tua boa energia. Inspira-me a tua motivação. O teu conhecimento sobre o mundo ADV, de todas as nossas seguradoras, parceiros, subsistemas e a tua prontidão em usar quem te rodeia. A forma apaixonada com que falas do teu trabalho, o orgulho que tu sentes. Obrigado. Inspira-me o orgulho que tens no teu trabalho e a forma entusiasmada como falas daquilo que fazes. Obrigado. É bom. E sensibilizada também. Reconhecida. Obrigado. Sinto muito grato. Obrigado. 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 Obrigado.